Salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão que não é de Free Fire, mas pode ser que tenha a ver aí um pouquinho, beleza? Então se você curte vídeo de tecnologia, mano, já te convido, você vai deixar aquele likezão, e se você é só da comunidade Free Fire, mano, te convido você também assistir esse vídeo todo aqui, é muito bacana, que é a respeito de um fone que eu comprei para o iPhone. Comprei o iPhone para jogar mobile, né, porque eu jogo Free Fire, só que eu sou emulador, mas eu quero jogar no celular, por isso que eu comprei este aqui, que é o iPhone, é o iPhone XR, eu gostei dele, muito bacana, bateria aguenta bem, diferente de outros iPhones que eu já vi por aí, que até eu já usei, vou até mostrar aqui, ó, tá aqui um minutinho, já todos os meus aplicativos instalados, muito bonito, depois eu vou fazer um vídeo aí falando minha experiência com ele, porque eu nunca usei assim iPhone meu mesmo, né, peguei dos amigos para testar, E agora eu estou conseguindo fazer um vídeo mostrando minha experiência, mas vamos falar a respeito desse carinha aqui, que é este fone aqui que eu comprei, tá? Então galera, esse é o fone, ele é conexão Lighting, mas aqui está escrito Bluetooth, né, e eu acho que essa é a maior dúvida de muita gente que adquire esse tipo de fone para o iPhone, meu iPhone está aqui, ó, como eu disse, tinha comprado aí um, Agora quem me acompanha lá no Instagram, viu, né, estou de iPhone agora, galerinha, iPhone 11, depois vou fazer o iPhone 11, não, iPhone XR, depois vou estar fazendo um vídeo aí, jogando nele, mostrando minhas primeiras impressões dele, a respeito como que ele se trata no, como que ele fica, se comporta no Free Fire, como eu disse também aqui, a conexão dele é essa conexão aqui, que é a conexão Lighting, que fala, né, E aí, então, fica difícil para você encontrar fone, fone P2, aquele fone normal, né, tem que ser fone desse estilo aqui, então, eu fui aqui no começo, aqui perto de casa, e achei este fone aqui, tá, conexão Lighting, Só que eu estranhei porque estava escrito Bluetooth, e isso que deve ser a maior dúvida da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, a respeito desses tipos de fone, né, Fone Conexão Lighting, mas está escrito Bluetooth, mano, como assim, cara, ou ele é USB Lighting, ou ele é Bluetooth? Nesse aqui, cara, eu paguei aqui na minha cidade R$ 75,00, mano, muito caro, em vista que esse tipo de fone aqui você encontra na internet aí por R$ 25,00, R$ 30,00, Mas, como eu moro no interior do norte do Brasil, mano, então, aqui fica um pouquinho mais caro, mas, eu estava com pressa, porque eu estava, eu acabei recém, adquiri o iPhone, E não tinha, é, como jogar sem ter um fone, né, mano, sem jogar, decentemente, sem ter um fone, então, eu tive que correr na faca, sair e comprar esse aqui, beleza? Então, esse é o fone, vou fazer aqui um box dele, mostrar para vocês, acredito que a maioria dos fones desse estilo vai ser a mesma coisa, então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, beleza? Beleza? Vamos lá, dentro aqui dele, só vem aqui ele, não tem mais nada aqui dentro, não vem manual, não vem nada, somente ele aqui nessa caixinha, Nessa proteçãozinha plástica, um estojozinho, bacana o estojo, até que é legalzinho, vamos tirar daqui, ele vem assim, ó, aqui ele tem um plásticozinho aqui para proteger para ele não abrir acidentalmente, Vamos tirar aqui esse plástico aqui, cara, oh my god, assim é para cá, deslito, ok, tirei aqui, pronto, e agora a gente abre ele aqui, tá? Então, ele está dizendo ali que ele é light, que é essa conexão aqui, né? Deixa eu tirar daqui, ah, pô, tem que desenrolar ele aqui primeiro todo aqui, ó, aqui, pronto, ó, essa é a conexão light, que falo, tá? Aqui, deixa eu ver se vai pegar um foco aí legal, ó, conexão light, hein? Essa aqui, ó, tá? Não é USB tipo C, é a conexão própria do iPhone, né? E só isso, mano, ele é aqui, aqui, o cabo dele é um cabo bacana, até de um metro e pouco, eu acho que é, um metro e meio, mais ou menos, E aqui vem ele assim, tá? O material de construção dele é muito bom, eu já liguei ele, o som dele é ótimo também, achei bacana, apesar de ser uma marca desconhecida, achei o fone bacana. E aqui fica o microfone dele e o controle de volume, né? Para cima e para baixo, e para você atender a chamada, é só você apertar ele, certo? Aqui, ó, tem um desenho aqui do microfone, não sei se vai pegar a foca aí, ó, desenho aí no microfone, e aqui, os botõezinhos de mais e de menos aqui na fronte. Conexão, essa aqui, e agora que vem o lance, mano, que muita gente vai ter dúvida aí, como é que funciona ele? Porque, ó, eu fiz o seguinte teste, cara, eu, quer ver, deixa eu só abrir aqui meu celular aqui, vamos ver aqui, pronto, tá desbloqueado agora. Agora, eu achei que era simplesmente você chegar, conectar ele aqui, abrir aqui, vamos pôr aqui o YouTube aqui mesmo, vamos aqui no nosso canal aqui, vamos pegar aqui nossos vídeos aqui, ó, meu canal. Pronto, eu achei que quando eu entrasse aqui nele, ó, o som está saindo aqui no aparelho, cara, ó, tá, aí eu falei, pô, mano, putz, tirei o fone, conectei de novo, e nada do som passar para cá. Então, eu resolvi isso simples, mano, mas eu lembrei, ela é a Bluetooth, mano, mas será que tem que abrir aqui o Bluetooth para visualizar isso? Aí eu vim aqui no Bluetooth, certo, ó, aqui, ó, ajuste do Bluetooth, vim aqui e apareceu essa conexão aqui, ó, Lighting. Aí eu cliquei nela, ele vai dar conectado, conectado Light, aí eu falei, uai, não é possível, ele é cabo, tem um cabo aqui e tem que ser Bluetooth? E sim, cara, ele realmente é isso, ó, agora o som já está saindo aqui, não vai dar para vocês verem aí porque eu estou, estou com o fone aqui, estou gravando com o microfone, então não vai dar para vocês escutarem, mas ele está saindo o som aqui no fone agora, tá, agora ele está saindo o som aqui, então ele, além de ser conectado aqui, aqui você tem que abrir o Bluetooth e pesquisar ele no Bluetooth para poder conectar ele, cara, se não, ele não funciona, mano, é interessante. Agora vamos às especificações aqui, ó, a coisa boa desse fone, cara, eu gostei demais do áudio dele, é muito bom, dá um som bem gostoso de ouvir mesmo, esse formato aqui não machuca o ouvido, isso eu achei interessante e por ele ter essa saída aqui, isso aqui, mano, ajuda bastante, então esse tipo de fone nesse formato, cara, é legal, mano, gostei, tá, só não gostei muito do preço, mas isso aí é outra história, então é isso, mano, esse é o fone, se você comprar desse fone que tiver escrito Bluetooth, saiba que você tem que conectar ele no celular e ativar o Bluetooth para você poder escutar nele, senão você não escuta, tá, então essa é a conexão, seria praticamente para alimentar ele, né, já que ele não tem bateria e a conexão mesmo é feita via Bluetooth, beleza, então é isso. Bem, galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, esse conteúdo novo que a gente trouxe aqui para o canal, e se você gosta de mais vídeos assim, quer ver mais vídeos assim, então se inscreve aí, ativa a notificação e, é claro, mano, comenta aí o que você achou do tipo do fone, se você já usou iPhone, se você não usa, qual celular que você usa para jogar Free Fire, beleza, e depois eu vou estar trazendo aí eu jogando no Free Fire, o Free Fire no celular e qual vai ser minhas primeiras impressões dele, beleza, então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus e eu fui. Tchau, tchau.